E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a chefe Luana Braga e eu consegui uma job offer que eu participei de um processo que eu vi no canal do Filhão há mais ou menos um ano atrás e a gente veio pro Canadá com uma job offer de Line Cook pra começar a vida. Então, se você tem esse sonho também, assim como eu, corre atrás da sua documentação, de tudo o que você vai precisar, principalmente do inglês, que é fundamental pra você chegar até aqui e dê oportunidade pra sua família, assim como a gente tá tendo. Espero vocês aqui, um beijo pra todo mundo, um beijo, filhão, um beijo, Claudinha, que vocês realizem o sonho de vocês muito em breve. Fala, filhão, beleza? Seja bem-vindo ao Canada Brasil, o canal criado pra ensinar os caminhos que te levam ao Canadá. Tô muito feliz por estar trazendo mais oportunidades de trabalho pra vocês. A gente vem aqui divulgando vagas incansavelmente, nas últimas semanas, vários eventos acontecendo de recrutamento no Brasil, eventos acontecendo online e agora é mais uma oportunidade, tá? Pra você conseguir a sua job offer. Vou apresentar duas novas posições aqui. Então, é aquilo que a gente sempre fala, esteja preparado, faça igual a Luana, né? Que nos acompanha e fez aí, e fez esse vídeo no início pra vocês verem, pra incentivarem vocês e mostrarem que é possível construir o tripé. Pegou as dicas aqui do Canada Brasil, aplicou em uma das vagas, né? Que nós postamos aqui e já está com a família lá no Canadá. E a próxima família pode ser a sua, beleza? Então, bora lá, sem mais delongas. Vou compartilhar com vocês aqui a tela. Começando aí, ó. O nosso foguetinho, sempre pra cima e avante. A primeira vaga é de soldador, tá? Então, se você é soldador, fique ligado nas informações aqui, ó. Essa vaga de solda é pra uma empresa que trabalha com construção de barcos. Vou deixar o slide aqui, não vou ler todos os detalhes, tá? Depois você volta o vídeo pra você pegar todas as informações, pra você verificar aí se atende pra você e se você se qualifica também pra esta vaga, né? Eles têm mais de 20 anos que eles atuam no mercado, são líder nesse segmento aí. Eles estão contratando soldadores experientes pra se juntar à equipe de Victoria, lá na província de British Columbia, tá? Victoria é a capital de IBC, pessoal. A pessoa tem que ser responsável, né, por fazer soldagem, né? MIG e TIG na fabricação de barcos. Se você tiver experiência na indústria naval, isso aí também já é um diferencial pra você. Tranquilo? Bora lá pro próximo slide aqui. Vamos à remuneração e aos benefícios, tá? Soldador, tá o NOC certinho pra você. Depois você volta no vídeo pra você olhar toda a descrição, tá? Pra você não ter dúvida aí, beleza? Número de posições, seis posições que eles estão contratando. Permanente, full time, 30, 40 horas por semana. Salário inicial, 32 dólares e 50 centavos por hora, tá? Galera que fica sempre perguntando sobre salário, esse aqui já informou o salário pra vocês. Vai ter seguro invalidez, seguro odontológico, seguro médico estendido. O idioma falado lá na fábrica é o inglês, tá? Bora lá pra mais um slide aqui. As principais responsabilidades. É aquilo que qualquer soldador que tem experiência já sabe. Capacidade de ler, interpretar desenhos, né? Cronogramas de produção, seguir ali o procedimento específico, né? O procedimento padrão de operação, né? É capacidade de ler e compreender plantas, símbolos, especificações de soldagem, selecionar os equipamentos, planejar o layout, usar os equipamentos, MIG, TIG, o arame, fazer todo o controle ali com a solda de qualidade. Então, se você tem experiência, essa pode ser a sua chance. Dá uma lida direitinho aí em toda especificação, tá? E todo soldador bom sabe disso, né? Que solda tem que dar acabamento, tem que lixar, tem que tirar as arestas ali. Então, tem alguns equipamentos aí. O Bandsaw, Grinders, Sanders, né? Que é a lixadeira. Todas essas especificações aí. Lixar e esmerilhar barcos conforme necessário. Mover barcos e peças para carrinhos, sistema de guincho suspenso, né? Preparar e limpar áreas de trabalho, gabarito, todo o esquema que envolve a fabricação e a produção de um barco. Bora lá para o próximo, filhão. Os requisitos para essa vaga. Conclusão do ensino médio. Tem que ter pelo menos três anos de experiência, tá? No setor de barcos ou uma combinação de mais de três anos de experiência de trabalho. Isso aí, mais uma vez, é um diferencial. Filhão, não trabalho, nunca soldei barco. Trabalhei soldando na Petrobras, tubulação. Trabalhei soldando tanque lá na Emalto. Trabalhei fazendo solda de tanques de combustível. Você pode se candidatar também, tá? Mais de dois anos soldando o GMAW. Preferencialmente experiência de GMAW e GTAW, de alumínio. Conhecimento prático de ferramentas e equipamentos manuais. Conhecimento das normas técnicas e de segurança do setor. Se você é soldador, tem essas experiências mencionadas aqui, faça a sua aplicação. Você vai enviar o e-mail para contato arroba caradabrasil.com.br. Bora lá para a próxima vaga, então. A próxima vaga é uma vaga técnica. As pessoas sempre procuram também uma vaga que não seja ali do Trade Skill, né? Essa vaga é técnico de engenharia naval. Então, bora lá, filhão. Sobre o cargo. Fabricante líder é a mesma empresa, tá? E eles estão procurando uma pessoa responsável para realizar as instalações, serviços, manutenção de qualidade em todas as embarcações. Aí fala ali, isso incluirá a instalação de sistemas elétricos, marítimos, de alta e baixa tensão, motores e sistemas de encanamento. Então, se você é técnico de engenheiro naval aí, essa pode ser a sua grande chance de conseguir essa vaga lá no Canadá. Remuneração, tá ali o NOC, 22301. Se você tiver alguma dúvida, é só digitar aí no Google. Técnico de engenharia marítima. Também são seis posições, full time, salário de R$33,50 por hora. Os mesmos benefícios, com validez, odontológico, seguro médico estendido. O local de trabalho é em inglês também. Aqui tá falando que é em Sydney, BC, tá? Principais responsabilidades, filhão. Participar da instalação de motores, janelas, porões, arco. Ou seja, é a montagem completa ali do barco, da embarcação, do navio. Principais responsabilidades ali, ó. Falando novamente, auxiliar no desenvolvimento de cronogramas, programas para manutenção. Concluir o serviço de manutenção e reformas em embarcações. Que isso vai ter reforma. Não só unidades novas, mas reformas também. Então, tem vários fatores aí para ser considerado. Capacidade de conduzir verificações, controle de qualidade, para garantir que todo trabalho seja realizado. É lógico, você vai ser treinado lá também, mas você tem que ter essa certa experiência aí. Requisitos para a vaga. Ter concluído um programa universitário de um ou dois anos, né? Em tecnologia de engenharia mecânica ou experiência em sistemas marítimos e elétricos. Então, olha bem. Se você fez algum curso tecnólogo de engenharia mecânica de pelo menos de um a dois anos, ou se você tem experiência em sistemas marítimos e elétricos, essa vaga pode ser sua. Significa que você tem essa experiência, você trabalha com isso na área de engenharia mecânica, mesmo que você não seja o engenheiro, exerça a função, mas você tem a formação, independente de você ter trabalhado no ramo naval ou não, você pode sim ter a oportunidade. Se você tem essa formação, você já trabalha no ramo naval, as suas chances, eu acredito, que irão aumentar, porque vai dar match ali com a fábrica deles, tá? Mínimo de dois anos de experiência anterior em um cargo de supervisão, tá? Certificações marítimas, essa aqui, a BYC deve ser lá de British Columbia. Treinamento instalador, tem algumas normas aí falando, para quem da área vai entender, né? Certificação Mercury Outboard Certified Technician, Yamaha Mainlands, certificado de manutenção da Yamaha, é um diferencial, tá falando aí, ó. Tudo que você tiver de curso, de treinamento, relacionado a essa área aí, vai fazer você já estar na frente. Experiência com os princípios, técnicas e práticas envolvidas na instalação, manutenção, repara. Beleza? Inscrições, você vai enviar o seu resumê em inglês para contato arroba canadabrasil.com.br Galera, resumê em inglês, nível de inglês aí, você vai ter que ter um nível suficiente, né, para comunicar com o pessoal. Essas vagas não estão exigindo o IELTS, mas você precisa falar inglês. Então, eu acho que já deu uma flexibilizada aí, provavelmente deve ser uma LMIA, mas que vai te levar a conseguir aplicar para a sua residência permanente. O Canadá Brasil, só um detalhe aqui, reforçar isso aqui, vou até colocar... Tem que ser aqui mesmo. O Canadá Brasil não tem acesso ao processo de seleção dos candidatos, tá? Então, nossa responsabilidade, pessoal, se limita a fazer a divulgação das oportunidades. Você será contactado pelos recrutadores com a vez que eles recebam o seu resumê e vejam que você é um candidato interessante para a empresa. Beleza? Então, aguardem o contato do recrutador. Nós não temos acesso a isso aí. As descrições dos cargos, os requisitos, os salários foram fornecidos pela agência de recrutamento. Beleza? Então, é isso aí que eu queria passar para vocês no vídeo hoje. Mais uma vez, aproveita essa oportunidade. Se você não é soldador, se você não é técnico de engenharia naval, compartilhe isso com alguém que é técnico, que tem um tecnólogo de engenharia mecânica, que trabalha na área e quer ir morar lá no Canadá, você vai ajudar a mudar uma outra família. E se você é de uma outra área, eu vou deixar aqui no final dois vídeos que eu fiz sobre a feira de recrutamento que vai ter da província de Príncipe Eduardo aqui no Brasil. Atenção! Príncipe Eduardo está vindo ao Brasil recrutar brasileiros. E também a feira que vai ter do Grupo Irving aqui no Brasil também. Assista esses dois vídeos, porque eu tenho praticamente certeza que tem uma dessas vagas aí que vai fazer match com o que você faz, com o que você trabalha aqui no Brasil. Tranquilo? Obrigado por assistir. Compartilhe. Se você não é inscrito, inscreve-se no canal, já é inscrito, já sabe. Esmaga o like para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Siga firme, não desista, porque eu não vou parar enquanto você não chegar no Canadá. Entendeu?